Anteontem 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 Maior atenção de eu rir Mas dizem que ela era pouca Já um soca de caminha Não via a hora chegar Um bom dia da mesinha Que não tem viver cantar Aquilo é mulher de lua Um dia tá bem outro não Gosta de mim mas não vê Futuro na profissão Mesmo assim jurou que vinha E me fez ficar contando Sem saber da belezinha Joca foi desanimando Friagem no laje No ar do olhar Um tormento Cantar os males Mas apagar O amor ardendo Friagem no laje No ar do olhar O tormento Cantar os males Pode apagar O amor ardendo Dentre todos Dentre todos Repentidos Estás Esse nem tava na lista Mas é dentro de juvino Jombraú e Pernambuco Arribaram sem andar Um porque tava de novo Um porque tava de novo O outro não quis explicar O amor O amor ardendo O amor ardendo Cantar os males Cantar os males Cantar os males Pode apagar O amor ardendo Friagem Friagem no laje No ar do olhar O tormento Cantar os males Pode apagar O amor ardendo Friagem no laje No ar do olhar O tormento Cantar o tormento Cantar os males Pode apagar O amor ardendo O amor Abagar O amor Legenda Adriana Zanotto